Música Sala de aula balun abandonada, tamba menos professor Diretora Escola Ensino Básico Central Terceiro Ciclo 30 de Agosto Sala de aula balun abandonada, tamba Ema Tuhanorin la Iha Iha 2023, amiprosor nekompletu Kompletu tamba, suramos ho, siranebe kontratado Nebe maka, siranebe simu termo de aceitação si ministero nek Iha balun 2022, balun 2023 hamutuk Iha eskola idanei, siranebe kontratado Iha 2022 o 2023, ministero la rekoñece ona Tengke liu fali rusi peste Anta amip 30 de Agosto, amip menus professor na in hitu Nebe atu takaba siranea sala nemak Amip menus sala hamutuk na in hitu Sala hitu maka, menus Ami niya e ne sei falta maka matéria Fisika, kimia makla iha Tamba amip fisika kimia, mamani iha Ami usam mo, siranebe maka kontratado mai Ami formos tempo, tamba siranebe maka mai Dois mil e vinte e dois, vinte e treze Né, balun, a área iha fisika kimia, mamani Inklina siraneba Mas que o ministério educação fosaiou na calendário Ba escola sirane, hatu hau processo Aprendizazen, mai be, tu ir observação Gemen, iha escola balun Estudante la tamo aula, no halimardeit Iha arredores escola Tu ir dados professores Contratado iha município dili Nebemak, ministério educação La estende siranea Contrato, hamuto, katusrua, lima nulo Tamba sirala preenche requisitos Ingresso especial Emerenciana Martins, Lamberto da Silva Gemen Gemen